Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês aqui? Falar com vocês, é o Rob e estamos de volta aqui, sim, do Devil Weeding 2, tá certo? Agora a gente vai ter que ir lá buscar o espectro da Lily que entrou ali na bagacinha ali, e eu já vi que tem bicho ali. A gente já tinha vindo aqui já, tá galera? Eu não lembro se eu deixei de pegar alguma coisa aqui dentro do busão ou não. Se tinha alguma coisa aqui, provavelmente eu já peguei. Ah, eu posso buzinar aqui pra chamar a atenção deles. Mas eu não falei isso não. Bom, vamos ver o que a gente consegue aqui, né? Volta, volta, volta. Temos um bicho aqui. Vai ter algum outro lugar pra passar? Não sei se algum bicho ali me viu... Será que ela está indo por cima? Tem um cara ali... O cara que estava batendo aqui... Zarpou! A minha ali parece ter um machado... Espera... Vai ser alguma coisa ali também... Virou para lá, foi para lá... Tem alguma coisa aqui? Vai bala de pistola... Ele sempre troca para a pistola... Ah tá, já entendi... Espera aí... É que quando eu coloco para cima... Estava a pistola sem mira... Espera aí... Espera aí... Espera... O negócio... Tem aqui... Alguém estava me vendo ali... Se eu for, acho que ali atrás dos banheiros é melhor. Não precisa ser machado. E tem outro cara lá atrás. O que você vai precisar? O que você vai precisar? Boa garoto! Tem um maluco ali atrás. E tem aquele cara ali. E tem um bagulho ali. Acho que vou tentar pegar aquele cara ali primeiro. E tem um bagulho ali. Boa! Acho que ele mandou ir. Aqui do lado, né? Já vi tudo, quer ver? Vai ter que liberar energia. O que eu falei? Ainda bem que não vem ninguém aqui, né? Beleza, então vou ter que dar uma volta mesmo. Tem jeito. Cadê o bicho que tá aqui? Ali. Ali. Tem mais. Tem só esse aqui não. Eu tô ouvindo mais bicho. Eu acho que é melhor. Eu acho que é melhor. Eu ia até o outro lado. Eu tô ouvindo. Como é que usa cobertura mesmo? Ah, eu não tô vendo aqui. Alternar. Que porra que é essa? Eu não sei. Tipo A. Vamos lá. R1. Beleza. Tem um cara lá atrás. Vamos lá onde eu vou. Esse cara vem. Eu não selecionei matar por cobertura nesse... Nesse bagulho, não? Ah, eu posso me esconder aqui. Beleza. Ah, ele parou ali. Aham. Muita hora nessa calma, hein galera. Calma. Tem que fazer ele por cima. Fazer o que por cima? Fazer o que por cima? Fazer o que por cima? Fazer o que por cima. Fazer o que por cima. Fazer o que por cima. Cuidado, mãe. Se precisar, eu tenho mais um machado aqui. Cuidado, mãe! Cuidado, mãe! Tem umas caixas ali Ah, é onde eu peguei a munição É onde eu peguei a munição de escopeta Caraca, mais quatro bolas de pistola, eu gostei Como é que tá me vendo? Tá, acho que eu preciso Subi aqui, certo? É isso mesmo? Tem alguma coisa em cima de algum desses baguei? Só falta descer e aparecer algum diabo ruim aqui, eu vou ficar muito puto Ah Ah Parece que tem mais de um Como é que eu vou ali? Vamos ver se eu vou ficar aqui Espera aí Eita, tinha uma mão aqui, eu nem vi Ai meu Deus Como é que eu vou ali? Não 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 Toma! Cuidado a mãe! Ganhei uma machadinha Beleza Espero que isso tenha feito o trecho Vou pegar um assentinho aqui Sensacional! O que é isso aqui? Máquina misteriosa, tá bom Vamos entrar Vamos lá Entrando num galpão aqui Lili Salvou Lili Lili Isso Vai gritando Isso não tem como dar errado Tinha um bagulho ali do lado Jereca 250 É muito, muito bom De grátis, né? Tá, ela foi pra lá Então tem que ir pra lá também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ela provavelmente vai escravar por aqui Tem que entrar Ela é uma garota e resourcente Ela vai estar bem Eu só tenho que encontrar ela Ela só precisa achar ela, só isso Nossa, tem uma perna aqui Ouço barulhos Ouço barulhos Não sei da onde Boa Boa Sabina Você acabei pra cá Ou foi lá pra cima Tem uma perna aqui? Tem alguém aqui? Ali É Valeu Merda! E o bicho sumiu! Cuida o bicho! Eu passei já? Ouço barulhos Vai filho da puta Merda! Eu ia ter usado um machado né velho? Eu ia ter dado um tiro! Eu não estou ouvindo mais barulhos Eu vou usar o barato aqui para salvar! Vamos lá! Relatório de infraestrutura Evento de ativação sísmica esta tarde Verificação de ser vencedor Desvinculação do núcleo Tá bom! Bom rapada É o seguinte Já deu bastante tempo aí de vídeo Deu 25 minutos já de vídeo Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça De se inscrever aí no nosso canal Fazer um virote aqui de arpão normal Só para salvar o game aqui É isso aí rapaziada Ficando por aqui Valeu! Um beijo! E tchau! Achei um outro virote ali hein Tchau!